Mas vamos falar de elenco em termos de dentro de campo, das quatro linhas. O que você pensa do elenco do Galo? Não tenho nada para falar, para questionar. É um elenco muito qualificado. Por pouco não ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado. É isso, uma qualidade indiscutível do elenco. Jogadores que foram fundamentais em outras equipes e que hoje estão juntos em busca de um só objetivo, que é conquistar títulos para o Galo. Na reta final do Brasileirão do ano passado, você chegou a acompanhar alguns jogos? Já vinha conversando, alguma coisa assim? Deixou ficar de olho no time. Eu acompanhei o Brasileirão do meio para o final, mas não por causa de negociação ou coisa do tipo, que a gente não estava em negociação ainda, mas porque o Brasileirão do ano passado foi o mais emocionante da história, talvez. Então foi legal de acompanhar a distância. E aí quando as negociações começaram, eu acabei prestando mais atenção até no time do Galo. Mas é isso, eu espero que eu consiga agregar nesse grupo. Pois é, você falou do ano passado, o Brasileirão. Cara, o Atlético terminou aí com dois jogadores fazendo 61 gols juntos, né? 31 do Paulinho, 30 do Hulk. Não é muito comum ter uma dupla de ataque tão efetiva assim. O que você espera de poder jogar com esses dois caras? Olha, eu espero que eu consiga acompanhá-los nesse grande ritmo que eles entendam. São dois excelentes jogadores. Eu espero que eu consiga entrosar o mais rápido possível. Mas assim, eu estou aqui para conquistar meu espaço e tentar ajudá-los, não só eles, mas o grupo de uma forma geral, da melhor forma possível. Mas é natural até que a massa fique ali pensando, né? Hulk Paulinho, escarpinho ali distribuindo, é natural pensar. É natural, a gente super entende a empolgação dos torcedores e tal. Mas eu como profissional, eu penso de uma forma mais racional. Então eu preciso fazer bem o meu trabalho, conquistar o meu espaço e me colocar à disposição, colocar as minhas melhores características à disposição do grupo para poder ajudar da melhor forma. Eu tenho, porque eu mimi Minute. Eu tenho alguma coisa que você gostaria de ver se você deve fazer de... Eu tenho, eu tenho a ver o teu comentário. Eu tenho... Eu tenhoam. Eu acho que eu tenho certeza que eu vou te dê pra você. Eu Boltavaida. Euphanecai. Eu não vou te dizer.